Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Dá um gás aqui no Uber da educação, esse carro aqui é o Uber, ó. Esse Fiat doblou, é Sense, é o Uber. Não é possível, será? O Uber, além dele parar aqui na faixa rotina, que é a entrada da prefeitura, né, pras pessoas, além dele atrapalhar a entrada e sair dali das pessoas, olha só, ele travou aqui, ó, a entrada do carro do prefeito. O prefeito teve que deixar o carro na lateral aqui, ó, olha só. A placa, não basta aquela placa ali, dizendo que é de uso exclusivo do prefeito. O Uber da educação, ele estrova tudo, ó, olha lá. Ô Gaúcho, você toma um cimarrão comigo, Gaúcho? Você não tá vendo isso não? É! Não tá vendo isso não, Gaúcho? É! Você toma um beiro igual Guto, manda esse cara embora. É! Pronto. Pronto. Ô Gaúcho, você toma um beiro igual Guto, manda esse cara embora. Você não tá vendo isso? É! 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 É!